Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos discutindo a nova lei que pretende reduzir o excesso de recursos usados para retardar os processos na Justiça do Trabalho e também outros temas do direito do trabalho contemporâneo. Nosso entrevistado é o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, João Bosco Barcelos Cora, que também é atualmente titular da 29ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e já foi diretor da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Doutor João Bosco, é importante que as novas gerações conheçam seus direitos básicos antes de ingressar no mundo do trabalho. O que os juízos trabalhistas fazem? Que tipo de campanha de conscientização nesse sentido? É uma preocupação nossa a questão da conscientização sobre os direitos do trabalho porque, inclusive, o trabalho é considerado um valor fundamental pela Constituição nossa. Então, isso preocupa muito de perto os juízos... Tem a ver com a dignidade da pessoa. Exatamente. Preocupa muito os juízos do trabalho essa questão. Os juízos do trabalho, além de desenvolver em parceria com a AMAGES e a AMB o programa Cidadania e Justiça Também Se Aprenda na Escola, mantém um programa similar que é o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. É um programa permanente de conscientização de alunos em idade escolar e, para isso, a gente forma, promovendo palestras, forma professores informando direitos básicos relativos ao mundo do trabalho para que eles possam reproduzir isso perante os alunos e os alunos levem isso para as comunidades, para as famílias. Então, é um trabalho muito importante. Essa cartilha que você está segurando tem a ver com esse trabalho, né? Sim, esse é o material fundamental do nosso programa Trabalho, Justiça e Cidadania que, em uma linguagem bastante simples, bastante corriqueira, informa principalmente as crianças e alunos os direitos básicos, os princípios sobre contratos e essas questões. Interessante, né, Dr. Augusto, porque a nossa legislação trabalhista, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, já existe há mais de 60 anos. No entanto, não é tão conhecida por todos, né? Sim. O primeiro contato com a CLT dá a impressão de que é um conjunto de normas muito complexo, muito... Um juridiquês, digamos assim, né? Mas a grande maioria das pessoas acaba tendo que entender e se relacionar com isso porque a grande maioria das pessoas entra para o mercado de trabalho. Faz parte da vida das pessoas, né? Então, as pessoas têm que vencer essa primeira impressão e procurar se informar porque é isso que vai assegurar para elas uma cidadania, uma vida digna para si e para os familiares. O primeiro interessado tem que ser o trabalhador. Gostaria agora de ampliar o nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Unibh. Gostaria de chamar a primeira pergunta aí do Miguel, por favor. Minha dúvida é, é possível a antecipação de honorários periciais na Justiça do Trabalho? Bom, Miguel, essa pergunta eu imagino que ela se dirija às questões que envolvem perícia. Na Justiça do Trabalho nós não temos um quadro de perito que são servidores funcionários da Justiça do Trabalho. Os peritos normalmente são profissionais autônomos que colaboram, que prestam serviço e para isso tem que ser remunerado, até porque a gente defende que todo trabalho deve ser remunerado. Então, o que a gente enfrenta? Às vezes o perito precisa fazer esse trabalho, precisa adquirir material para fazer a pesquisa, mas não tem verba para custear isso. Até pouco tempo atrás, a gente impunha aqui a empresa, que normalmente é quem detém o poder econômico na relação de trabalho, a gente exigia que a empresa antecipasse o valor dos honorários para possibilitar ao perito desenvolver esse trabalho. Mais recente, houve uma alteração legislativa que criou no orçamento da Justiça do Trabalho uma verba para a gente destinar a remunerar esses peritos, em casos onde haja justiça gratuita. Eu gostaria de saber se a viúva é parte legítima para a juiz dar a ação de reparação de danos decorrentes de acidentes do trabalho na Justiça do Trabalho. Luana, eu suponho que na questão que você coloca, o acidente acarretou a morte do trabalhador, porque nós estamos falando de viúva. Quando o trabalhador morre no acidente, o espólio é a parte legítima para reclamar os direitos decorrentes desse acidente em relação aos danos materiais, porque o acidente gera danos morais e materiais. No caso dos danos materiais, é o espólio, que é a parte legitimada para ingressar em juízo, e o espólio normalmente é representado pela viúva. Então, em termos, sim. Agora, em relação aos danos morais decorrentes desse acidente, aí a situação pode variar muito, conforme a casuística. Em princípio, todo parente que sofreu dano, abalo psíquico, emocional, etc., o que está na esfera dos danos morais, em princípio, todo parente tem legitimação para reclamar esses danos. É possível a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho? Ítalo. Bom, Ítalo, a pergunta é interessante. Ela remete até a uma súmula existente na Justiça do Trabalho, que a súmula afirma que não se aplica a percussão intercorrente na Justiça do Trabalho. E é uma súmula que surgiu posteriormente e contrariamente a uma súmula que existia por parte do Supremo Tribunal Federal. O fato é o seguinte, a Justiça do Trabalho consolidou o entendimento de que, uma vez que o trabalhador moveu a ação no prazo oportuno, ele não pode ser prejudicado pela inércia, pelo atraso no julgamento da causa. Então, o entendimento em relação aos direitos trabalhistas é de que não se aplica a prescrição intercorrente. Há uma situação bem mais recente, que veio com a emenda 45, a chamada reforma do judiciário, que trouxe para nós a competência para julgamento, para execução fiscal, em relação à cobrança de multas aplicadas pela fiscalização trabalhista às empresas que descumpriam as normas de segurança, higiene, saúde do trabalho. Então, nesse caso, é uma matéria nova da Justiça do Trabalho, mas o entendimento que tem sido prevalente é de que, nesse caso, se aplica sim a prescrição intercorrente. Se o poder público demorou a se movimentar para cobrar a multa, aí aplica sim a prescrição. Muito bem. Agradecendo, então, aos estudantes, o Miguel, a Luana e ao Ítalo, da Faculdade Unibh, que nos ajudaram a entrevistar aqui o doutor João Bosco Coro, que é o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria que, no próximo bloco, a gente falasse um pouco mais de outros temas contemporâneos e não tanto como a questão do trabalho escravo. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.